Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por ele consentindo a salvação do mais novo CD e a círita bataria. Um abraço de Márcio José. Valeu! Brício Cedês O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha No telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474-9961-9888 É só ligar e falar Brício Cedês Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desliga esse telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Vai um abraço especial pra toda essa galera De Sergipe, Ibicui e de Itabetiga Um abraço de Márcio José e Léo de Bahia Para todo o Brasil Pristil Cedês Olhe meus olhos Dá um sorriso Toque meu corpo Faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado sair do seu lado Sem perceber Diz qualquer coisa Quebre esse gelo Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa, tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô magoado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar E mandar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léus Todos os carreteiros do Estado da Bahia Que sempre levam o meu sucesso por aí afora Muito obrigado De coração Brício Cedês Diz qualquer coisa Quebre esse gelo Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei Que fui errado Fui bandido Fui a lágrima Do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Tô sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei Viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Do seu coração Do seu coração Do seu coração Tô magoado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos, juro não sei viver Diz que me ama, vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo, amor eu preciso Do seu coração Prício Cedês Chega de quebrar a cara com você Já sei que consta o mal te amar, não dá mais No fim a história com você é sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta a chuva, o temporário Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno, quente, que verão Eu não vou forçar, trabalhar com você Chega de pensar, que nasci pra sofrer Sem a tarde toda, vivendo por viver Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar, é baixo pra você Gosto de você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Prício Cedês Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Os rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju E de Chiquier Um abraço de Márcio José Valeu Prício Cedês Aqui toca só as melhores Conta alguém e perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se sentir e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta Me depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Prício Cedês E se alguém se sentir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Se cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Só pra se amar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu estou Fala que eu estou louco Esqueceu E a solidão não duro Eu sou em mim O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou O que tocou seu sentimento O que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar A solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Leva pro show Pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 99-1000 9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você Não me esqueceu E a solidão não duro Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou Por dentro Que te fez pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sai Da dentro do meu coração Será que foi saudade Que te machucou Por dentro Que te fez pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Da dentro do seu coração Brício C.B.C. Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho Morro e nem prata Mas o meu maior Tesouro eu te dei Não quero o seu amor Não quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo, te amo Só sei que eu te amo, te amo As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo, te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Lício C.B.C. Te amo demais Te amo demais Como eu te amo, te amo demais Palavra tal e mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir Pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Lício C.B.C. Palavra vale mais do que o olhar Meu coração Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir Não sei fingir Pra conquistar uma mulher Não sei fingir Eu só sei dizer te amo, te amo Não sei fingir Tô por aí Eu vou por aí Saudade Saudade rasgando o peito Vou por aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu vou por aí Por toda a cidade Para que sorrir Eu vou por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Vou por aí Pra onde ir Eu quero aproveitar mais uma vez E mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria e Léo de Bahia E a todo o povo de Léo que acompanha o meu sucesso por aí Balena, se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, cor de rosa, minha senhora É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena, eu te amo, Malena Volta pra mim, volta vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor da minha vida Volta pra mim, volta vai Eu te amo Muito Se você quer levar um show de Márcio José em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu Malena, se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos, queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciumes de você Pristil Cedês Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Um abraço especial Pra toda essa galera de Tuberá E de Piau E do Maraú Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E a todo povo de Léo Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu Muito obrigado Alô som, tá gravando? Eu recebi uma carta da esposa de Cabeça Branca E olha só a verdade sobre o caso Cabeça Branca é um homem descarado Deixa a esposa e vai com as quenga pro churrasco Pra sua esposa ele nunca tem dinheiro Mas pra novinha só anda de bolso cheio Cabeça Branca Cabeça Branca deixa a família de lado Deixa a esposa e os filhos desprezados Na casa dele ele deixa falta tudo Mas pra novinha Mas o homem que trai é o cabeça branca O homem mais covarde é o cabeça branca Na casa dele ele deixa a esposa e o homem que faz Na casa dele ele deixa falta tudo Mas patrocina churrasca em uma lancha Mas Jesus está vendo o cabeça branca Tudo que ele faz vai ficar na balança Que o Senhor tenha misericórdia E dê libertação para o Cabeça Branca Estúdio HLM Music Produções Helder Lima Música 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 Como é bom estar com você Eu amo o brilho dos teus olhos O teu sorriso contagia Te beijo sempre quando acordo Estar com você é tão bom Se estou distante até choro E saudade de você Pois o nosso amor é tão forte Você é um pedaço de mim Você é um pedaço de mim E me traz só felicidade Os teus cabelos me encantam Eu amo sua simplicidade Com a permissão de Deus O nosso amor fortaleceu Você nasceu só para mim Meu amor A mulher dos sonhos meus Com a permissão de Deus Nosso amor fortaleceu Você nasceu só para mim Meu amor A mulher dos sonhos meus Como é bom estar com você Como é bom estar com você Eu amo o brilho dos teus olhos O teu sorriso contagia Te beijo sempre quando acordo Estar com você é tão bom Se estou distante até choro De saudade de você Pois o nosso amor Pois o nosso amor é tão forte Você é um pedaço de mim Me traz só felicidade Os teus cabelos me encantam Eu amo sua simplicidade Com a permissão de Deus Com a permissão de Deus O nosso amor fortaleceu O nosso amor fortaleceu Você nasceu só para mim Meu amor És a mulher dos sonhos meus Helder Lima Cantor e compositor Abraço Meu amigo Tarsizo Costa Você desde estourar Eu gosto tanto tanto de você Dos teus carinhos E amo você dizer Que a melhor coisa que aconteceu contigo Foi se amarrar no meu olhar No meu sorriso E quando estou pertinho de você Eu aproveito cada instante aqui comigo E aos domingo a gente anda pela praça Te dou um beijo E depois você me abraça O nosso amor é tão bonito e se completa Quando você me vê fica tão inquieta És um presente valioso Uma joia rara Que Deus me deu Pra viver aqui na terra O nosso amor é tão bonito e se completa Quando me vê você fica inquieta És um presente valioso Uma joia rara És um presente de Deus Aqui na terra Eu gosto tanto tanto de você Dos teus carinhos E amo você dizer Que a melhor coisa Que a melhor coisa que aconteceu contigo Foi se amarrar no meu olhar E se amarrar no meu sorriso E quando estou pertinho de você Eu aproveito cada instante aqui comigo E aos domingo a gente anda pela praça Te dou um beijo Mãe Mãe Eu sou sumido E me perdoe por esse semblante sofrido Mãe Faz alguns anos que essa casa eu deixei Mas eu confesso Mas eu confesso que lá por onde eu andei Fui humilhado e desprezado E até chorei Mãe Eu tinha tudo aqui Nunca dei valor Hoje minha vida é resumida Só em luz Mas me perdoe Mas me perdoa mãe Me ajuda por favor Mãe Me perdoa Tô tentando consertar Todas as noites Que eu já te fiz chorar Quando a senhora Não aguentava mais de sono Fechava a porta encostada Pra eu voltar Mãe me perdoa Tô tentando consertar Todas as noites Que eu já te fiz chorar Quando a senhora Não aguentava mais de sono Fechava a porta encostada Pra eu entrar Mãe Senta aqui Eu preciso Falar contigo Faz algum tempo Que eu ando tão sumido Me perdoe por esse semblante Sofrido Mãe Faz alguns anos Que essa casa eu deixei Mas eu confesso Que lá por onde eu andei Fui humilhado e desprezado E até chorei Mãe Eu tinha tudo aqui Nunca dei valor Hoje minha vida É resumida Só em dor Mas me perdoa Mãe Me ajuda por favor Mãe me perdoa Tô tentando consertar Todas as noites Que eu já te fiz chorar Quando a senhora Não aguentava mais de sono Fechava a porta encostada Pra eu voltar Mãe me perdoa Que eu já me perdoa Mãe 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 me perdoa Você é um presente de Deus Nós somos tão apaixonados Um dia serás minha esposa Pra eu ser tão realizado Você é um presente de Deus Nós somos tão apaixonados Um dia quero ter você Como esposa Pra eu ser tão realizado Eu quero acordar E estar com você E nas noites frias Poder te aquecer Te amo, meu bem Nosso amor é lindo Deus me deu você Eu quero acordar E estar com você E nas noites frias Poder te aquecer Te amo, meu bem Nosso amor é lindo Deus me deu você Deus me deu você Meu pai hoje estou indo embora Estou crescido e a partir de agora Eu vou seguir o meu caminho Eu saio daqui meia hora As malas já estão lá fora Mamãe, eu peço a benção da senhora Na hora de me despedir Eu deixo aqui um pedaço de mim Mais breve volto Pra ver a senhora Meu pai eu sei que vou seguir Meu pai eu sei que vou seguir Meu pai eu sei que vou seguir Com ensinamentos que aqui aprendi Saudade sua sei que vou sentir Papai, acabei de chegar Papai, acabei de chegar Tô em São Paulo e vou me acomodar O frio daqui Não dá pra acostumar Fiquei cismado com o povo daqui Um boa noite Um boa noite eu não recebi E fiquei triste com o que vi aqui De manhã cedo vou me arrumar O meu currículo já vou botar Com fé em Deus em breve vão chamar No dia seguinte meu telefone tocou E uma empresa empregado já estou Devagarinho vou tentando acostumar Mas quando lembro do sertão fico a chorar Sinto saudade do café da minha mãe E de papai ligando o rádio ao acordar Não vejo a hora de voltar pra minha Bahia Já tô juntando dinheiro pra viajar Abraço do cantor e compositor Abraço do meu amigo Abraço do amor Abraço do amor Matei Sou caipira e moro aqui na roça Não tenho culpa se você daqui não gosta Não tem inveja de quem mora em cidade Sou sertanejo e amo a simplicidade Aqui na roça a gente come o natural Sem agrotóxico que na cidade é normal Aqui no campo não tem poluição Daqui da roça sustentamos essa nação Daqui da roça o alimento vai pro rico Todo feijão e a farinha de trigo E as farturas que cobrem as suas mesas O lavrador rural que planta tudo isso E essa é a realidade Abraço do cantor e compositor Elder Lima Meu amigo, Taciso Costa CDs Estourados Deus abençoe Sou caipira e moro aqui na roça Não tenho culpa se você daqui não gosta Não tenho inveja de quem mora em cidade Sou sertanejo e amo a simplicidade Aqui na roça a gente come o natural Sem agrotóxico que na cidade é normal Aqui no campo não tem poluição Daqui da roça sustentamos essa nação Daqui da roça o alimento vai pro rico Todo feijão, toda farinha de trigo E as farturas que cobrem as suas mesas O lavrador rural que planta tudo isso Daqui da roça o alimento vai pro rico Todo feijão, toda farinha de trigo E as farturas que cobrem as suas mesas O lavrador rural que planta tudo isso Sou sertanejo e amo a simplicidade Vivo na roça bem distante da cidade Amor verde e os passarinhos cantando De manhã cedo a neblina cobre o campo Aqui na roça temos frutas todo dia Aqui tem manga e laranja e tem pinha E no inverno tem feijão e milho assado E as cavalgadas para andar de cavalo Aqui a gente tem nossa própria linguagem É diferente do linguagem da cidade Aqui o chique é nossa simplicidade Aqui na roça somos felizes de verdade Aqui na roça temos nossa própria linguagem É diferente do linguagem da cidade Aqui o chique é nossa simplicidade Aqui na roça somos felizes de verdade Aqui na roça somos felizes de verdade De manhã cedo a neblina cobre o campo Aqui na roça temos frutas todo dia Aqui tem manga e laranja e tem vinha E no inverno tem feijão e milho assado E as cavalgadas para andar de cavalo Aqui a gente tem nossa própria linguagem É diferente do linguajar da cidade Aqui o chique é nossa simplicidade Aqui na roça somos felizes de verdade Aqui a gente tem nossa própria linguagem É diferente do linguajar da cidade Aqui o chique é nossa simplicidade Aqui na roça somos felizes de verdade Mais uma composição, Capão da Lima, tá, Ciso? Gosta, Cideste Estourado Por que parou? Parou por quê? Não deixe o medo e o cansaço te vencer Deus é contigo, é com você Não fique assim, triste a sofrer Deus vai mudar a tua história Pois não demora tua vitória Dias melhores estão por fim Deus é contigo, Deus é contigo, volte a sorrir Deus é contigo, volte a sorrir Não fique triste, volte a sorrir Dias melhores estão por fim Deus é contigo, volte a sorrir Deus não descansa e nunca dó Somente busque, a Ele adora Somente busque, a Ele adora Estúdio HLM Music Produções Se inscreva no canal oficial do cantor e compositor Helder Lima Por que parou? Parou por quê? Não deixe o medo e o cansaço te vencer Deus é contigo, é com você Não fique assim, triste a sofrer Deus vai mudar a tua história Deus vai mudar a tua história Pois não demora tua vitória Dias melhores estão por fim Deus é contigo, volte a sorrir Deus não descansa e nunca dó Somente busque, irmão, a Ele adora Deus não descansa e nunca dó Somente busque, irmão, a Ele adora Quem me vê chorando Não sabe o quanto Eu já fui feliz Eu tinha uma família Vida bem sucedida E tinha alegria Mas saí da igreja Hoje é só tristeza Vivo infeliz Por causa de amigos Abandonei Cristo Voltei a beber E não saio dos vícios Mais um pastor Foi lá em casa Pra falar comigo E lá na igreja E lá na igreja Os irmãos sentem falta Do meu sorriso E disse que Deus Vai perdoar Os pecados meus Pra isso é preciso Eu renovar Eu renovar Aliança com Deus Na tua presença Senhor quero estar E nunca mais sair Aqui sou amado E sou bem cuidado Tem quem gosta de mim Aleluia Aleluia Na tua presença Senhor quero estar E nunca mais sair Aqui sou amado E sou bem cuidado Tem quem gosta de mim Mais um pastor Foi lá na minha casa Pra falar comigo E lá na igreja Os irmãos sentem falta Do meu sorriso E disse que Deus Vai perdoar Os pecados meus Pra isso é preciso Eu renovar Aliança com Deus Na tua presença Senhor quero estar E não mais sair Aqui sou amado E sou bem cuidado Tem quem gosta de mim Na tua presença Senhor eu quero estar E nunca mais vou sair Aqui sou amado E sou bem cuidado Tem quem gosta de mim Canal oficial Helder Lima no Youtube Se inscreva Dê um like Compartilhe Pra os seus cinco melhores amigos E aqui vai um conselho Meus irmãos Aquele irmão que saiu da igreja Nós A igreja E Cristo Temos que apoiar E ajudar esse irmão Procurar saber O porquê ele saiu E estender a mão Pra ajudar E não criticar E não criticar Porque assim Estaremos afastando Mais ainda Ele da presença Do Pai Nós temos que ajudar Dar a mão E aconselhar E quando o novo Novo na fé Chegar na igreja Nós Nós a igreja de Cristo Não discriminar Porque ele está de bermuda Porque está com a camisa De um time Ou porque a irmã Está com short curto Temos que abraçar Ela igualmente Porque somos todos iguais E é nesse momento Que nós a igreja de Cristo Temos que dar exemplo Se um irmão Chega na igreja De sandália De bermuda Temos de camiseta Temos que apoiar E não discriminar Porque hoje em dia Nas igrejas Infelizmente Está tendo Muita vaidade Os irmãos Estão muito vaidosos E quando a alma Vai assistir o culto Pela primeira vez Os irmãos Se afastam Ficam com discriminação E nós Tem que lembrar Que quando entramos Na igreja Entramos assim também Fraco Quem nos fortalece É o Senhor E ninguém é melhor Que ninguém Deus sempre vai honrar O humilhado Glória a Deus Deus sempre quer Os pequeninos Que saudade, mãe Mãe, hoje estou indo embora Vou em busca Da minha liberdade O seu filho Hoje já está bem crescido E precisa trabalhar Em outra cidade Mãe, estou na maior idade É preciso trabalhar Para viver A senhora e papai Me deu de tudo E me ensinou O caminho a percorrer Mãe, estou indo para bem longe Mais um dia Volto para buscar você Pois a vida sem vocês Não faz sentido E esse frio De São Paulo faz doer Mãe, aqui ninguém Se cumprimenta Um bom dia Ninguém dá Para ninguém As pessoas aqui vivem Tão distante E ninguém Quer ser amigo De ninguém Mãe, o dia hoje Foi corrido Não tive tempo Para ligar para você Vi nossas fotos E comecei a chorar Se eu pudesse Amanhã ia te ver Mãe, me perdoe Se eu chamar A senhora Algum dia de você Pois aqui Não querem ficar velho Até xinga Que aprendi com você Mãe, estou morando De aluguel O que sobra Mal dá pra gente comer O Arthur E a Fernanda Está bem E sonha Em poder te conhecer Mãe, já gravei O meu CD Me levei Para os camelos divulgar Na igreja Onde estou congregando Nenhum irmão Se interessou em comprar Mãe, amanhã Fui convidado Pra cantar O aniversário da cidade Ouvi dizer Que vai ter gente famosa O Marco Antônio Esse evento vai cantar Mãe, as coisas Muita gente filmando Tô com saudade Mãe, breve vou te ver Tô com saudade Mãe, breve vou te ver Tô tendo um retorno Estúdio HLM Eu sonhava em ser um cantor E gravar No início No início foi muito difícil Eu estar aqui Já cantei com gente famosa Com cantores Bem renomados Nunca foi sorte Nos meus sonhos Estava Deus Quando muitos me humilhavam O Senhor acreditava Em todos os sonhos meus Mas nunca foi sorte Mas nunca foi sorte Sempre foi o meu Deus Você é o que você planta E vai colher E vai colher O que semeou Se você semeou Se você semeou o bem Terá o bem Na proporção que plantou Se você semeia a paz Terá a paz Assim como semeou Não cobre do outro Não cobre do outro Se o outro o amor Se o ódio Foi o que semeou Não cobre a felicidade Se a tristeza Foi o que semeou Se quer Se quer Colher coisas boas Da vida Faça o bem E transmita alegria Faça o bem E ajude a quem não tem Assim terá Uma vida bem sucedida Pois na presença do Senhor A gente aprende A perdoar Até os nossos inimigos Porque do céu Deus está vendo Nosso esforço Que nos protege Com o seu santo espírito Não cobre A felicidade Se a tristeza Foi o que semeou Não cobre Do outro o amor Se o ódio Foi o que semeou Se quer Colher coisas boas Nessa vida Faça o bem E transmita alegria Faça o bem E ajude a quem não tem Assim terá Uma vida bem sucedida Pois na presença do Senhor Pois na presença do Senhor A gente aprende A perdoar Até nossos inimigos Porque do céu Deus está vendo Nosso esforço E nos protege Com o seu santo espírito Estúdio HLM Music Produções Aquele forte abraço Se inscreva no canal Oficial Helder Lima No Youtube Você é O que você planta E vai colher O que semeou Se você Semeou o bem Terá o bem Na proporção que plantou Se você Semeia a paz Terá a paz Assim como semeou Não cobre Do outro o amor Se o ódio Foi o que semeou Não cobre A felicidade Se a tristeza Foi o que semeou Não cobre A felicidade Se a tristeza Foi o que semeou Se quer Colher coisas boas da vida Faça o bem E transmita alegria Faça o bem E ajude a quem não tem Assim terá Uma vida bem sucedida Pois na presença do Senhor A gente aprende A perdoar Até os nossos inimigos Porque do céu Deus está vendo O nosso esforço E nos protege Com o seu santo espírito Não cobre Não cobre a felicidade Se a tristeza Foi o que semeou Não cobre Do outro o amor Se o ódio Foi o que semeou Se quer Se quer Colher coisas boas Nessa vida Passa o bem E transmita alegria Faça o bem E ajude a quem não tem Assim terá Uma vida bem sucedida Pois na presença do Senhor Pois na presença do Senhor A gente aprende A perdoar Até nossos inimigos Porque do céu Deus está vendo O nosso esforço E nos protege Com o seu santo espírito Estúdio HLM Music Produções Aquele forte abraço Se inscreva no canal Oficial Helder Lima No Youtube No Youtube No Youtube